Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Lionel da Central e hoje estou aqui com o White e a gente vai debater com vocês um tópico que a gente considera muito importante no Overwatch que muitas pessoas tem compreendido de forma errada e a gente quer clarear essa questão de uma vez por todas pra vocês poderem entender como é que funciona esse kit desse personagem que é claro, como vocês já clicaram no título do vídeo, Symmetra não é um suporte, ela é um DPS e agora a gente vai estar discutindo sobre isso, beleza? Estou aqui com o White, tudo joia contigo White? Tudo joia cara, manda ver, vamos lá. Vamos explicar aí a nossa opinião sobre a função da Symmetra no Overwatch Então vamos começar. Primeiro de tudo a gente tem que entender o que é um personagem suporte o que faz um herói no Overwatch ser suporte Então vamos lá, se a gente fazer uma pesquisa bem rápida em algumas páginas da internet a gente tem aqui uma definição muito simples do que são os heróis de suporte no Overwatch De acordo com esses fóruns, a gente tem, abre aspas De acordo com os fóruns, a classe de suportes ajuda sua equipe com buffs ou cura desabilitando ou atrapalhando a equipe inimiga Suportes não tendem a causar muito dano mas fazem a diferença nas lutas por curar tanques e melhorar heróis ofensivos Agora com isso em mente a gente vai analisar todos os heróis do Overwatch e você vai perceber que já tem alguma coisa muito errada com a Symmetra Então a gente tem aqui os heróis de suporte do Overwatch Temos um total de 5 heróis Temos a Ana, Lúcio, Mercy, Symmetra e Zenyatta Vamos começar com a Ana Olha só o kit da Ana A gente na Ana tem o rifle sniper dela que causa dano em inimigos e cura aliados O seu dardo tranquilizante pode desabilitar o inimigo colocando-lhe para dormir Sua granada biótica cura os seus aliados e ainda dá um buff de cura Não é, Wyatt? Que aumenta a velocidade de cura dela, não é? Que diga-se de passagem é a habilidade principal da Ana Que é você poder desabilitar o teu inimigo de curar Além de dar um burst para o teu time de cura gigante E fora isso, a suprema dela, que é um exemplo clássico de um suporte Que é o Nano Boost Ela deixa um aliado super poderoso causando dano com velocidade Com resistência Ou seja, é um suporte que está ajudando a sua equipe Ela está dando cura, ela está dando buffs Ela está ajudando a sua equipe de todas essas formas que a gente acabou de falar Dá para perceber que o kit dela é para a equipe ajudar a matar os inimigos Não somente ela Então, diferentes heróis como o McCree, heróis como o May A Ana tem um kit focado para ajudar a equipe inteira como um só Passando, a gente tem o Lúcio No Lúcio a gente tem a sua arma principal que causa dano Não causa muito dano Quer dizer, depois desse buff mais recente está causando um pouco mais de dano Mas ainda não é o bastante para você pegar a Lúcio e ir matando todo mundo por aí A sua habilidade principal, como vocês sabem, é a cura passiva dele Então o Lúcio solta músicas no campo de batalha que ele pode curar ou dar velocidade Ele pode utilizar o seu shift para trocar e o seu E, a sua outra habilidade Para aumentar a velocidade que você está correndo Ou aumentar a quantidade de cura que você está dando para os seus aliados em uma determinada área Lembrando que pode ser a sua equipe inteira que está se beneficiando dessa cura ao mesmo tempo Fora isso ele consegue empurrar inimigos para trás Que pode matar eles ou pode salvar um aliado de uma morte certa E fora isso a gente tem a suprema dele que é a barreira de som Que concede uma barreira de vida temporária gigante para toda a sua equipe que está próxima Ou seja, todas as habilidades dele são focadas justamente em ajudar, em curar e em beneficiar a sua equipe inteira Passando do Lúcio a gente tem a Mercy A Mercy, como vocês sabem, ela tem duas armas Primeiro ela tem o Caduceus Que ali causa cura em seus aliados E causa buff de dano neles Então você pode estar utilizando o Caduceus para poder curar os seus aliados Ou permitir que eles causem ainda mais dano que eles naturalmente causariam Fora isso ela também tem a pistola que é para autodefesa e para poder atacar inimigos Que causam dano considerável E a outra habilidade dela que é o Shift Que faz com que ela voe e plane até os seus aliados Como vocês sabem a suprema dela é o Ressurreição Então ela vai reviver a sua equipe até a equipe inteira se ela conseguir Ou seja, é um kit totalmente focado em ajudar aliados A única coisa que ela tem para poder ser ofensiva é a pistola De resto, todo o kit dela só beneficia aliados Passando, a gente tem aqui o Zeniata Como vocês sabem, o Zeniata tem como arma principal as suas orbs Ele pode estar utilizando essas orbs para poder atacar os inimigos Ele pode colocar uma orbe da Harmonia em um aliado para curá-lo Essa orbe vai seguir o aliado Ele vai estar recebendo cura por todo esse tempo E a orbe da Discórdia vai poder estar sendo também colocada em inimigos Para aumentar o dano que eles estão recebendo Então você percebe que ele está curando E aí a outra habilidade que você pode falar para pensar Ah não, mas essa habilidade aqui é para ele se beneficiar sozinho Toda a sua equipe vai estar causando mais dano Naquele herói que está com a orbe da Discórdia Ou seja, o kit dele beneficia a todos Até porque se você vê a suprema dele A suprema dele simplesmente tem uma transcendence Que faz com que ele cure de forma gigante Todos os seus aliados em uma certa região próxima dele Ou seja, o kit inteiro dele de habilidades É para ajudar a sua equipe como um todo Agora você dá uma olhadinha na Symmetra A Symmetra, que também é considerada suporte de Akuruka Blizzard Dá uma olhadinha A arma principal dela causa dano Ela é como se fosse um embote O tiro dela segue o inimigo Prende o inimigo e vai causando dano contínuo A outra forma de tiro Cria bolhas Que vão causando dano enorme quando alcança Até aí beleza Todo o suporte tem uma forma de você ter que defender Mas aí a gente vê outra habilidade Que é a torreta Ela pode plantar até 6 torrentas simultaneamente Para causar dano em outros inimigos Já está percebendo Isso daí não beneficia ninguém Só ela, só causa dano Depois ela tem a barreira de fótons Que é uma barreira que ela pode estar gerando Que vai estar andando com ela E vai estar bloqueando dano E por último a gente tem as duas supremas dela Ela pode estar utilizando o teleportador Para poder estar abrindo um caminho da base Até um local específico do mapa E o gerador de escudos Que é para gerar uma grande quantia de escudos Para toda a sua equipe É uma determinada área Perceba que Symmetra não cura Perceba que Symmetra não causa nenhum tipo de buff Para a sua equipe E a única forma dela poder ajudar Diretamente a sua equipe É com a suprema gerador de escudos Ou seja, a única forma que ela está beneficiando Diretamente a sua equipe De forma personagem É com o gerador de escudos Ela pode criar o TP Mas aí não está beneficiando diretamente a pessoa Está beneficiando a equipe com um atalho E a outra habilidade Que é a barreira Você pode ver que a barreira Outros heróis têm Não é porque ela tem uma barreira Que você vai me falar Que o Reinhardt é suporte É Então você não pode me falar isso Enfim Você analisando todos os heróis do Overwatch Já percebe que a Symmetra já é diferente Ela não faz metade Do que a outra classificação de suportes faz E aí que a gente vê A diferença dela Para os outros suportes A Symmetra Se você parar para analisar Tem um kit quase que idêntico Ao do Torbjorn Olha só O Torbjorn também tem uma torreta Também tem uma arma Com dois estilos diferentes Alternativos de tiro Ele também Cria armaduras Por assim se dizer Para a sua equipe Que é o E dele Que cria armaduras Como se fosse o gerador de escudos E ele também Tem uma torreta muito forte Que ele pode estar criando A qualquer lugar Agora eu te pergunto Por que a Symmetra é suporte E o Torbjorn não? É engraçado Que existem heróis Que tem habilidades Parecidos com o kit da Symmetra Como por exemplo O Torbjorn Que é totalmente Semelhante Totalmente eu não diria Mas é muito perto Da Symmetra Ele faz armadura Ele coloca a torreta E ele é um defensivo Para você que não sabe Os heróis defensivos Eles também são considerados DPS Que são os Damage Per Second Que são os heróis Que dão bastante dano Só que no caso do Torbjorn Ele dá muito dano Defensivamente E na minha opinião A Symmetra Deveria ser encaixada Também na parte De defensivas Porque ela dá muito dano Se você pensar No tiro dela É praticamente É até ligado Cara Tipo Você não precisa mirar Vai seguir o cara E o dano É contínuo Quanto mais tempo Você fica grudado Com a arma da Symmetra Mais dano Você vai dar E isso Cara É sinistro Quantas vezes Você já vira uma Symmetra Fazendo play of the game Matando 5 ou 6 Só segurando o tiro Então olha só A gente já analisou O que é um suporte Já viu todos os suportes do jogo E agora você já pode concordar comigo Que a Symmetra Não está se encaixando Nessa classificação Aí a gente vai na segunda classificação Que a gente acabou de falar DPS DPS vem do inglês Damage Per Second Que são heróis Ou personagens De qualquer jogo Que são focados Em causar dano No Overwatch A gente tem duas classificações São os ofensivos E os defensivos Essas duas classes São focadas em causar Dano E matar inimigos A diferença é que o ofensivo É mais focado para o herói Que está tentando invadir um local E os defensivos São focados para heróis Que querem defender um local Mas as duas classificações São para heróis Que querem matar Diretamente inimigos E aí você vê um kit da Symmetra Que é basicamente idêntico Ao do Thor Bjorn E aí você pensa Por que o Thor Bjorn É um defensivo E a Symmetra não? Eu também me pergunto essa Eu queria entender Por que a Blizzard fez isso Porque isso não faz O menor sentido Como vocês já viram Todas as habilidades da Symmetra São basicamente para benefício próprio Que a causar dano Ela não cura Ela não dá buffs E a armadura Que ela cria É o Thor Bjorn também Então qual que é a diferença Dela do Thor Bjorn? Entende? O que eu quero te falar Ela tem o foco Que é causar dano Não é ajudar aliados Ela não vai passar A maior parte do tempo Curando Procurando gente Para colocar barreira Ou fazendo absolutamente nada Que não seja matar A função da Symmetra É matar Ela está lá Para colocar torres Para colocar geradores Ou teleporters E ficar no tempo livre Matando As torretas Vão matar por ela O gerador de escuros Vai ficar lá por ela Mas enquanto ela não cuida Dessas coisas Ela vai estar fazendo o que? Matando e causando dano Isso é a função de um DPS Logo Ela é um DPS Consegue entender? Agora Você pode vir e me falar Ah Mas Lion A Suprema dela É uma habilidade de suporte Ela está A Suprema dela Não causa dano Ela está ali Para ajudar a equipe Tá Beleza O kit inteiro dela É para causar dano E para se beneficiar Você acha mesmo Porque ela tem Uma habilidade de suporte Ela pode estar classificada Como suporte? Bem Se você fala isso Então A Orissa Também é um suporte Correto? Porque A Suprema da Orissa Cria um dispositivo Que causa um buff De dano Em todos os seus aliados Próximos Como se fosse O Caduceus da Mercy Eu te pergunto Isso faz A Orissa Um herói suporte? Eu acho que não né? E você é de convir comigo Que também não faz o menor sentido Um herói ser classificado Como suporte Só por causa De uma única habilidade Não é? E o mais importante Se você acha que A Suprema da Orissa É considerada suporte Você acha que a da Sombra Também é? Porque O Hack Da Sombra E o EMP Da Sombra Desabilitam habilidades inimigas Você acha que isso faz dela Um herói de suporte Porque ela está ajudando A equipe em todo? Ou seja Você precisa rever Os seus conceitos Do que faz um herói de suporte De verdade Então Então a Simetra Sim Ela pode ser considerada Um DPS E é o que a gente está tentando Mostrar para vocês Porque tem muita gente Que não entende isso Olha só Uma coisa muito importante Que a gente tem hoje É a classificação 2-2-2 A formação de equipes 2-2-2 Que são dois heróis DPS Dois tanques E dois suportes Aí o que acontece Se você coloca Uma Simetra E um outro herói de suporte Você já tem um problema Porque o que acontece A função do 2-2-2 É você ter um herói de reserva Caso o outro morra Então olha só Se o seu soldado morreu Você ainda tem uma fara Para causar dano E proteger a sua equipe Matando os inimigos Agora Vamos supor que A sua Mercy Morreu Se você não tem a Mercy E sobrou a Simetra Eu te pergunto Quem vai curar a sua equipe? A Simetra não faz nada Para beneficiar os outros Ou seja Ela não pode estar Sendo utilizada Nessa formação Como um herói de suporte Propriamente dito Porque caso Seu suporte De verdade morra Ela não vai ajudar Em absolutamente nada A sua equipe Portanto Isso já destrói Uma compa inteira E isso coloca ela Como um herói defensivo Agora olha só Você pode virar para mim E falar Mas Lion A Blizzard A Blizzard falou Que ela é suporte Ela está na classificação De suporte Então ela é suporte Não é porque Você está falhando Que quem sabe De jogar a Blizzard A Blizzard Fez o jogo Ela sabe de tudo Tá beleza Se a Blizzard falar Que a Terra é plana Tu vai acreditar nela também? Você vai? Não vai Então o que acontece Você precisa questionar Certas coisas A Blizzard não é perfeita Ela já errou Em diversos momentos Ela vai errar Provavelmente Overwatch não tinha Herói de suporte O suficiente No começo do jogo E eles implementaram A semetra De um herói DPS defensivo Para um herói de suporte Por causa Do teleporte Somente por causa disso Porque o kit dela É idêntico ao Dr.Bjorn Então Não é porque a Blizzard Falou uma coisa Que é verdade Sempre questione Sempre modifique Sempre pense diferente Pare de ficar Na mesmice E ir na onda Dos outros Não seja Maria vai com as outras Tente ver as coisas De um novo ângulo E tente modificar O seu pensamento Tente formar Sua própria opinião Pegue As habilidades Dos heróis Overwatch E veja Bom A simetra É um suporte Pô Mas essas habilidades Dela aqui Fazem ela ser Um pouco mais parecida Com o defensivo Então você pode sim Usar ela Como defensivo Como DPS Entendeu? E a Blizzard Quando lançou O Overwatch Ela tinha colocado Seis heróis Defensivos E a gente Tinha apenas Três suportes Bom Vocês acham Que a Blizzard Ia pegar Ia botar a simetra Também nos defensivos? Ela queria equilibrar As coisas E ela pensou Bom A habilidade da simetra Faz um teleporte Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar ela No suporte Assim a gente Iguala as coisas Deixa seis aqui Quatro aqui Não vai ficar tão Desparelho Na minha opinião Foi o que ela fez Eu também concordo Com a sua opinião Tanto é que O primeiro herói Vai ser lançado No Overwatch Depois do lançamento Oficial Foi um suporte Foi a Ana Pra justamente Tentar contornar Essa situação Porque a gente Só tinha três heróis Sendo utilizados Pra poder ajudar A sua equipe Na questão de cura Ou seja Com certeza A Blizzard Tomou essa atitude E é claro Que o pessoal Da Blizzard Jeff Kepler Não vai voltar Atrás e falar Ah sim A gente errou E fez um desenvolvimento Desregulado Desbalanceado É claro Que eles não vão Falar isso Mas isso não significa Que você não precisa Ter essa teoria Ou saber essa verdade Que eles não falam Beleza? Olha E como se não bastasse isso Ainda vai ter gente Nos comentários Que vai falar Mas a função dela É somente Colocar teleporte Ela não é nada mais Além do que Um balhão de suprema Ela só tá lá Pra botar o TP Meu querido O seu herói Não tem somente Uma habilidade Ele é feito Por um kit De diversas habilidades E um uso Em geral Você não pode Justificar Pegar a Symmetra Como suporte Somente por causa Do gerador de escudos Ou por causa Do teleporte Você precisa considerar O que ela vai fazer Na maioria do tempo A Ana Na maioria do tempo Vai tá curando O Lúcio Na maioria do tempo Vai tá curando A Mercy Vai tá curando Logo A Symmetra Devia tá fazendo Alguma coisa semelhante Se a maioria das coisas Que a Symmetra Tá fazendo Significa matar E causar dano Em inimigos Isso quer dizer Que ela obviamente Não é um balão de suprema Que tá lá pra ser utilizada Pra ser um suporte Ela é herói defensivo Então espero que você tenha Compreendido O que a gente tentou dizer E agora a gente chega Aqui na nossa Conclusão final Que é o seguinte No Overwatch Cada herói Tem uma categoria Principal E uma subcategoria A Orissa Por exemplo É um tanque Esta é a classificação Primária dela É a maior definição Dela Ela é um herói Tanque E como subclassificação Ela é um DPS Porque quando ela Não está Tancando E protegendo a sua equipe Ela está causando Dano com a sua arma E é isso que eu quero Que vocês entendam A Ana É um curandeiro É um suporte Que tem como Classificação secundária Um DPS Quando ela não está curando Ela está causando Dano Entende? A Semetra É o contrário É isso que a gente Quer falar pra você Ela é um DPS Que como classificação Secundária Está lá pra dar Suporte pra sua equipe Logo A gente considera Que ela não É um herói de suporte Por si só Porque ela tecnicamente É um herói Defensivo Ela é um DPS Porque na maioria Do tempo Ela vai estar matando E causando dano O mais importante É Você deve selecionar A Semetra Não pra dar um suporte Pra sua equipe Mas pra causar dano E por tabela Ajudar a sua equipe Com um TP Ou com um gerador De escudos Ela é um herói versátil Que pode tanto Causar dano Quanto dar um suporte leve Mas não utiliza A Semetra Como um herói de suporte Por assim ser Bem É basicamente isso Que a gente quer Que você entenda A gente não tá falando Que ela não é 100% Suporte Nem que ela é 100% O DPS Eu espero que vocês Tenham compreendido Essa ideologia E o mais importante Utilizem a Semetra Como deve ser Como um herói de DPS Que possui algumas funções De suporte Beleza? Bem Eu quero ouvir a opinião De vocês Então não se esqueça De deixar a sua opinião Nos comentários E lembre-se É claro De compartilhar Este vídeo Com seus amigos Para eles aprenderem Uma nova perspectiva Do Overwatch Não se esqueça De deixar aquele like E compartilhar Este vídeo Com seus amigos Para dar aquele suporte Se inscreva na central E clique no sininho De notificações Para não perder Nenhum vídeo nosso Galera Aqui foi o Lion E o White Valeu galera Valeu pela participação No vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Valeu Muito obrigado Pela sua atenção Pela sua paciência Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais Transcrição e Legendas